E fala galera, é um time online, se eu acho que quando a gente for pra mim eu dou pra vocês E galera, dessa vez estamos chegando aqui na missão, acho que é a missão final se não me engano Se não for, tem uma missãozinha depois dessa, mas não estou lembrado direito, né E a gente vai finalmente aqui, atrás do Ethan E lógico, como eu já falei nos últimos vídeos, você estava atrás da fruta E... isso só podia estar aqui na árvore, né Ah galera, eu vou levar uns correzinhos, mas bora lá Essa aqui pra mim foi a luta mais chata do game todinho Ethan, o que você fez? Fiz o que tinha que fazer, eu me libertei, nos liberei de tudo, de você, das suas regras Ethan, pare O cara tá louco, mano Ele libertou ninguém, né mano, ele só massacrou todo o Eden O que você deu pra um desconhecido e não deu pra mim Eu que vim do seu sangue Foi a vontade de Deus Você não sabe o que Deus quer Tava tentando te proteger, filho O sabor é doce Mordeu a maçã na hora Na tua cara, filho Exatamente, galera Tipo, como essa maçã, fruta, como vocês querem chamar É meio que escolhido e não escolhido e vai ter essa reação aí Vai meio que virar um monstro 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 Vai mais trabalho aí pra gente, né galera Vai meio que virar um monstro Eu só acho que a gente vai parar aqui, galera Porque... Como eu falei Ele é tipo um chefe final O que eu falei 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 Peguei algumas armas mais fortes Amentei que eu precisei de munição Eu gosto dessa aqui, mano Deixa eu ver Eu acabei com ele Com esse lançador de granada Olha lá Tá bom Vamos ver que dano Carteindo O que foi Que free Que地方 Pai Lá Tudo déficit É difícil Algum Emily A Voice Que地方 Olá Muito Tira Eu tenho um intuito pra fazer hitmejo de novo, porque galera, isso aqui é isso. Então eu tenho que correr, dar um dano nele, e ficar nessa. Ah, se não eu to enganando, essa aqui é melhor. Eu vou ganhar de dano. É, exatamente. É, mano, aqui é só isso, galera. Vocês sabem, a gente pensou aqui em chefes antigos, que a gente dava uma voltinha, os caras vêm parar pra fazer o ataque, mas a gente começa a até cair também. Tá uma porra, levei o dano todinho. Não, 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 não. Achei que talvez ele fosse pro outro lado aqui. A gente vê que tá complicado, né? A gente disse que só tirou aqui até agora um pouquinho de vida dele. Não tinha nem uma barrinha ainda. Ih, tá acabando aqui minha... Minha lança-doa-doa-doa-doa-granada. Ai, ai, ai. Eu vou nessa, eu vou nessa. Tem uma missãozinha ali pra trás que eu sei. Então... Tem uma missãozinha ali pra ele parar. Tem uma missãozinha ali pra ele parar. Só que nem chegou na parte difícil ainda, né, galera. Chegando na primeira barra aqui. Começando a jogar esse poder dele aqui na gente. Se o que IQ submer e ele pa ar. Tem um lá... Esse aqui sim... Ah, tem gente ver aqui. Então, se a gente for sugada vai ter uma dança. E a gente não pode entender também. O que eu falei, galera? O negócio é que ali tem um dano muito líquido de 1.50. Por isso que é muito bom. Ah, aqui tem uma missão mais de missão aqui. Um dano dele que tira uma barrinha. Vai, porra. Tipo, galera, ele não é um boss extremamente forte, mas ele é extremamente chato, tem muita vida. Eu acho que complica com esses poderes dele aqui, ó. Tá me subindo, tá me defando, dando dano. Aqui você tá no ponto fraco, você não tá no ponto fraco. A armada aqui é meio que inútil, sabe? Vamos fazer, galera. Esse aqui, ó, o caminhado é, né? Esses dois pulinhos pra frente, é muito bom. Basicamente, ele salva a gente aqui em muitas situações. E dessa aqui, eu extremamente preciso nessa. Então, vocês tem que realmente pegar esse caminhado é, e eu vou poder ganhar aqui, senão, vai ficar, claro, acho que 10 vezes mais complicado. Quase acabando. Aí, uma cicla, a gente vai abaixo do final, mais complicado que fica. E aí, uma cicla, a gente vai abaixo do final, mais complicado que eu vou jogar esse aqui, eu levei muito tempo. Acho que eu morri ganhando umas duas vezes, até me acostumar com o padrão dele. Ethan. Não. Então, será que pode dizer que o Joseph Cid, ele amava o filho? Já que ele não deixou o filho consumir a fruta por causa que acontecesse essa parada, né? Já que ele não era puro de coração. E ele ia virar esse monstro. Porque, se você entendeu bem, essa fruta seria consumida por alguns. Não são todos os do Éden que consomem essa fruta. Eu digo isso porque, você lembra, lá no comecinho, quando a gente foi rejeitar o Rush, que ele falou que os caras também tinham isso, levaram um tiro, não ficavam coisa, pulavam, indo, tudo com uma luz gigantesca. Com certeza, também é a fruta. Então, tipo, acho que alguns deles sim receberam, não todos, né? Mas eu acredito nisso, não sei. O cara foi até bem rápido, mano. O único defeito dele era ser meu filho. Pô, eu vi, né? O cara vendeu o Éden, matou todo mundo achando o Éden só para pegar uma fruta. E o único defeito era ser teu filho. É, é verdade, né? Olha a lógica aí. De novo, aquele negocinho que a gente mostra no passado. É bem legal, na verdade, até gosto. Acho que vai pegar interessante, né? Já que já viu, tipo, o começo. Cara, é muito legal, tá ligado? Já que a gente não saberia como é que, como é que os personagens estavam passando entre aspas, né? Já que a gente não saberia como é que, como é que os personagens estavam passando entre aspas, né? E pra mim, tipo, é um place a mais do game, já que, não sei quantos anos, né? Eu acho que é muitos anos de intervalo, desde o Far Cry 5, pra cá, com o Mildown. E tipo, mostrar essas pequenas cenas assim, é legal. É que a gente não saberia como é que, como é que os personagens estavam passando entre aspas, né? Eu não sei que entendi o plano de Deus. Porque ele queria que eu construísse um novo Éden. Mas eu não sou o pastor. Isso que é um senhor. Minha alma se tornou um câncer. Sou um monstro. E só cultivei o sofrimento e a morte em nome de Deus. Minha família Virou cinza. Éden virou pó. Não existe redenção pra isso. Nem expiação. Ah, cara, ele finalmente. Vamos acabar com o Jesus Precisa. Pra quem não ficou frustrado que ele falasse pra Quarcy, que qualquer opção que a gente fizesse, ele ficaria vivo no final. Finalmente, podemos acabar com ele. Me liberte. Com certeza. Mais do que na hora. Ah, vou ter que estar tomando o do Rush. O meu mapa. Que é lá longe, né? Acho que ele tá o do Rush. O que é o Rush. Aqui, né? Tô lá no Rush rápido, pra gente chegar logo lá. Literalmente pra finalizar o game, eu acredito. Isso que é bom também, você se habilitar no Rush rápido, lá nas conferências da base. Você não imagina. Que a permissão aqui tem que andar 6.000 metros. Vai ser um aperto do caralho, galera. Porque, porra... É muito devagar que passa. A marca é muito grande. Beleza, tamo aqui já. Tudo o Rush aqui atrás, né? Isso aqui. Beleza. 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 E galera, se o Far Cry aqui tá no pós-apocalíptico, qual será o próximo Far Cry, galera? Quem sabe durante o apocalipse, quem sabe quantas zumbis. E como eu já falei, que eu quero demais um Far Cry que tinha vilão. Cara, porque eu não imagino agora qual será o próximo Far Cry. Já teve todos os estilos. Não desistimos. Tínhamos esperança. Brinde a esperança. É para o Vazira? Galera, e completamos o game, finalmente. E bom, galera. Se você gostou, deixa o like aí. Se não se inscreva. Compartilha o vídeo com seus amigos, galera. E essa semana, ou talvez no ano que vem, eu vou aproximar uma nova série no canal. Bom, é isso, galera. Valeu. Falou.